Caralho, vamos ver aqui, ó, ó, ó essa cenoura mais real que a realidade, ó esse alface, mano, que vontade de comer esse alface Caralho, mano, ó, ó, ó esses pratos, mano, ó esse pãozinho, mano, ó esse pãozinho, caralho, velho, ó esse pãozinho, mano Ai, que da hora, mano, ó o café, ó o café, ó o café, tá saindo fumacinho o café, caralho, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos explorar a casa Tá na hora de trocar essa cadeira Não, tá confortável como sempre Cara, mais real que a realidade 2, mano Ai, tem um narizão, né Pô, você podia tocar uma dessa aí agora, né, mano Caralho, velho Até mais tarde Até mais tarde, papai Papai Oi moça Oi Que ajuda aí, cara Cara, essa campainha, mano, é muito bonita, nossa, mano Cadê, mano, o retrace, mano, apaguei Nossa Calma, palhaço Ô palhaço Ô Beleza, me ignorou Oi Oi Ah, Polina, eu separei um pão pra sua família Obrigada De nada O seu pai vem me incomodando por um Borodis que já faz tempo É claro que ele tava Mais tarde eu passo pra pegar Se cuida no trabalho, Polina Ah, mano, ganhou um pão Você tá jogando o domino Caralho, mano, o domino real, mano Opa, tio, tranquilo, mano Deixa eu passar aqui Quero ver o pão Oh Você não costuma ter muito mais coisa pra vender? O estoque tá baixo Os meus carregamentos atrasados essa semana por causa da merda da barricada Depois que eu mando metade pra linha de frente Nada de barulho Ai, ô palhaço Esqueceu alguma coisa? Ah, você salvou minha vida Eu sei Atrás de você Eu devia ir junto com você Devia mesmo A gente treina mais que os idiotas do Exceto Vermelho Vê se fala mais baixo Você não quer ter inimigos por aqui Tá bom Só Não faz nada que eu não faria Mas nem se eu tentasse Minha mira é uma merda perto da sua Eu sei, mano Pena que a gente não pode trocar Eu ia ficar lindo nesse uniforme aí Vê se volta depois de fabricar essas coisas aí Inteiro em pedaços, tanto faz Hoje em dia eu sou especialista em remendar pessoas Sim, senhora Você me atrasou de novo Eu botei aqui pelos telhados Você vai acabar se matando andando lá em cima Eu deixo você falar Eu avisei se isso acontecer Vai logo Tô indo, tô indo Nossa, olha, mano Mais real que a realidade, mano Desculpa, meu bem Caralho, velho Fazer parkour, vai Oi Vocês gostam de fumar, hein, mano Caralho, que olhos verdes bonitos Bom dia Bom dia, Paulina Como tá a perna do seu pai? Finalmente tá melhorando Obrigada Que é a perna do meu pai, mano Desculpa, não é a perna do meu pai Olha o sofá do cara, mano Tá aqui, velho Ah, que tal hora, mano Oh, um brinquedinho, mano Oh, uma matriusca Ah, velho Do que, cara? O exército vermelho vai dar conta É, toma cuidado lá Beleza Cara, é muito bonito, mano Olha lá a bandeira Humorista Aqui Caralho, essa fumacinha, mano Que gostosa Um minuto, um minuto, um minuto É isso aí Esse telhado, né, mano Será que dá pra cair daqui de cima? Aí eu vou Eu sou médico Agora eu fiquei com medo Já pulando cima do vídeo É uma boa ideia Uma volta aqui Deixa eu olhar aqui Ah, não dá pra lá Opa Cadeirinho Cê é louco, mano Eu sou pro player desse jogo, mano A oficial médica vai te passar as suas tarefas Ela tá lá do outro lado do caminhão Show de bola, irmão Fudeu Fudeu Meu Deus Só sobrou Meu Deus Só sobrou os pelengos Corre, moça Corre Moça, você vai morrer Um segundo Tá muito foda Corre 22 15 15 A Puta merda! Ah, porra! Vai, moça! Ai, Polina, corre! O seu sofá, moço! Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? O sofá! Todo mundo morreu!